Ego Mix, ô moleque dos hits Sou compositor, sou sofredor, merecedor Eu sou um grande cantor Compositor, merecedor Sou sofredor, eu sou um grande Pessoal, meu senhor, faz prosperidade, amor Papai, por favor Abre-me as do, acredito que o senhor já me escutou Me escutou, sei que se assustou Pagou raja de sutou, mas é a favor Eu sou, eu sou compositor Sou sofredor, merecedor Eu sou um gradicador, compositor Merecedor, sou sofredor Eu sou um gradicador, compositor Sou sofredor, merecedor Eu sou um gradicador, compositor Merecedor, sou sofredor Eu sou um gradicador Sou sofredor, merecedor Eu sou um gradicador, compositor Merecedor, sou sofredor Eu sou um gradicador, compositor Pessoal, meu senhor Faça prosperidade, amor Papai, por favor Anivia as dor Acredito que o senhor já me escutou, me escutou Sei que se assustou, pagou, rajada e chutou Mas é a favor, meu senhor Eu sou, eu sou um compositor Sou sofredor, merecedor Eu sou um gradicador, compositor Sou sofredor Sou sofredor, merecedor Sou sofredor, merecedor Sou sofredor, merecedor Eu sou um gradicador, compositor Sou sofredor, merecedor Rebunite, como o rec dos ricos